O colorido e o grito vibrante do povo nas ruas, a música que faz dançar quem tiver por perto. Este ano, o carnaval ainda ficou na saudade. Em Cuiabá, por exemplo, as ruas estavam assim, vazias. É muito complicado você, dois anos sem fazer o que você mais gosta no caso, né? Que no nosso caso do carnaval são dois anos que a gente junta o trabalho e a alegria. Então você não pôde trabalhar nesse momento e também não teve alegria nesse momento. Segundo o presidente da Liga de Blocos e Escolas de Samba, em abril a capital terá programação de carnaval. A partir dessa fala do prefeito a gente começou a se reorganizar. Porque a única informação que a gente tem oficial da secretaria é que não haveria nada de carnaval esse ano também. Então agora a gente está se reorganizando. Nós vamos ter um evento em abril, já sabemos disso, junto com a cultura popular do município. Porque o carnaval está inserido na cultura popular dentro do município, da Secretaria de Cultura. A gente vai estar fazendo um evento junto com a secretaria, onde a gente vai levar os blocos e escolas de samba para fazerem parte desse evento. Para quem não vai pular carnaval em 2022, uma ótima alternativa é buscar os destinos turísticos. Algo mais tranquilo. Uma boa gastronomia também é uma opção. A Vila do Chocolate, enxapada dos Guimarães, faz sucesso nesta época. Nós temos um espaço temático. É um espaço que tem um playground, que você pode trazer para a sua criança. Aqui ele é todo decorado com temas infantis, de desenho. Então a molecada vai gostar bastante. A gente tem essa interação, um espaço aberto, tem parte de grama, tem a casinha dos sete anões. Então a pessoa consegue, o filho consegue se divertir aqui. E para os pais a gente tem as sobremesas. São sobremesas diferenciadas, são um cardápio que a gente elaborou. Nós somos uma casa de sobremesa, na verdade. E tudo a partir do chocolate. Então se está calor, nós temos sorvetes com chocolate. Se está quente, nós temos fundinho, nós temos chocolate quente, cremoso mesmo. O contato com a natureza também tem atraído os turistas. Mirantes, parques, rios, cachoeiras ou até mesmo as piscinas naturais em Nobres são alguns dos atrativos. Mas é claro, com todo o cuidado. Como a gente está em uma época de pandemia, estamos ainda com algumas restrições. Todo o cuidado é pouco. Então a gente precisa de muito cuidado agora nessa época. Os passeios têm limite de pessoas. Então para garantir vagas, os melhores horários também. Para não ter um acúmulo de pessoas no local. Tchau! Tchau!